2 200 aqui pessoal, e aí essa vaquinha que tu trouxeste? Essa vaca não é minha não, vamos morrer, vem já pra cá 2 200 aqui pessoal, primeiro, valeu, obrigado aí viu Olha pessoal, vamos aqui não correr aqui, seu Fernando aqui pessoal Aí ó, os dois boiões aqui, tem uns bezerra ali, tem essa vaca Vaca e essa nuvilha ali, olha aí E os preços aqui do galo aqui do senhor? Cada um tem um preço né, esses garrotinhos por 6 mil 6 mil os dois aqui, esses dois boi grandes por 11 11 mil, é mas de carro os dois não? É não, é não né, 11 mil os dois E as duas vacas por 7 É duas vacas por 7, é a vaca aqui pessoal, e a nuvilha Olha aí, 7 mil aí pessoal, é isso aí A nuvilha arrumada aí ó, olha Só sai, nuvilha aqui pessoal, olha Nuvilha aqui, esse amigo Giovanna aqui ó Tem coisa que se marchar aqui Giovanna Só tem dois Só tem dois, só isso aqui ó, é um Não, o resto é tudo firme aqui pessoal, olha Deixa eu ver se pintar daqui ó, essa é a nuvilha Uma nuvilha, uma pintada aqui ó, olha Um vilhada boa aqui no porrado da nossa amiga aí ó, a gente morre Olha aí ó, descer pra ver o preço com ele amigos É o touro, vai botar o cabrinho no touro Vou botar o cabrinho nele aí pessoal Vou perguntar aqui a Giovanna aqui ó, como é que pessoal Tá como aqui hein Giovanna? A dois de cem A dois de cem Doze nuvilha e dois garrotas Doze nuvilha e dois garrotas A dois mil e cem aqui pessoal E esses dois touros aqui? Esses dois touros é mil e oito cem Olha aí pessoal, esse aqui com o outro que tá botando o cabrinho aqui ó Mil e oito cem E diz o teu contrato aí Giovanna Nove, oito, quatro, três, mil e cinco, doze Tinha uma moto Lembrando que é o oito e três viu pessoal Interessado aí, só ligar pra ele aí ó Bem mansinho Olha pessoal, aqui estamos no quadro do nosso amigo Xara Olha aí Tudo macho aqui hein Xara? Tudo macho, tem uma fêmea Só tem uma fêmea né Só tem uma fêmea pessoal que é essa aqui ó Recheio tudo macho aí ó Fiz errada boa aí ó Fiz errada boa aqui viu Olha aí ó Tá partido quanto aqui Xara? Aí a partir de dois trezentos tem A partir de dois trezentos Olha aí pessoal Dois trezentos pra frente nós já chegamos A partir de dois trezentos aqui pessoal Aí tem esse outro lado também aqui né Tem De vocês aqui Esse tá partido quanto Xara? Essa aí eu vendo três quinhentos Olha aí pessoal Boiada aqui ó Três mil e quinhentos aqui viu É isso aí Manda um vídeo aí pra eu mostrar pra fazer mais Olha aí ó Três mil e quinhentos É uma boiada fechando na casa Quantas arrobas aqui Xara? Três arrobas aí ó Olha aí Boiada boa viu É uma boiada fechando na casa O que é teu quanto até Xara? 993 43 20 Fala com nosso amigo Xara Lembrando pessoal Que é 83 viu DDD É essa daí Ligar pra ele aí Olha aí Olha aí Escorrelinha aqui Olha que bezeria lindo Olha Patrícia Rodrigo Bezeria lindo aqui ó Olha Deixa eu ver com ele aqui Quanto é pessoal A dois A dois 250 Tem quantos aqui no 17 17 Olha pessoal 17 Eu não vi Esse aqui É outro lado Outro lado né Tu não sabe o preço não né Sei não Esse é de chave Esse aqui Olha aí pessoal R$2.250 É isso? É Tem 17 17 Quer deixar o contato? É 9988 2841 Vou tentar mandar com o Rodrigo R$83 né É isso Rodrigo? R$83 É essa daí pessoal Só olha pra ele aí Viu R$2.250 Esse aqui é de chave Esse aqui é de chave pessoal Esse e outro ali R$6.500 R$6.500 E R$3.500 Aqui é no vídeo No vídeo Olha o chave aqui Acho que tem empatura aí R$6.500 Os dois Aqui R$3.500 Vamos seguindo aí pessoal Olha lá Feito Florença aqui Na Feira do Monteiro Na Paraíba Beleza o que acontece aí Todos os sábados Parem aí R$3.500 Aí pessoal R$3.500 Aí ó Nossa amiga Jonas O bichão preto é bravo Jú Olha Chegou Marcado aqui pessoal Nossa amiga Tonha Olha aí Deixa eu ver aqui Primeiro preço aí Ô Tonho Tá a partir de quanto é aqui Tonho É a partir de quanto é aqui teu gado R$4.500 Achei que falou Pelo outro R$4.500 Aqui a boiada Esse maior Já tem mais gada aqui Nesse curral No outro ali Deixa eu ver se o cidadão Passa o preço desse bezerro Olha aí pessoal R$2.200 Aqui um piloto R$2.200 Um piloto R$3.500 Aqui ó R$4.000 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 R$3.500 Aqui ó Descendo um gado aí pessoal Boiada Nosso amigo Lourinho Ó Primeiro lugar de Monteiro Na Paraíba Olha aí Foja o braço Nosso amigo Josnaldo É todo lado do sítio Serra Branca Olha aí Boiada boa Olha aí ó Chegando aí Só coisa topa aí Só coisa topa aí viu Pode abraçar a galera lá de Alagoas Devogar as palestras Itamar Alexandre da Canta Nosso amigo também aí Sebastião Canal Animal PL né É Olha aí Show de bola aqui viu Olha pessoal R$3.100 aqui viu pessoal Tudo Nossa amiga Lourinho Lourinho diz o teu contato aí Lourinho 99607444 Falar com nosso amigo Lourinho pessoal Olha aí Boiada boa aí Tudo mais né Lourinho Tem coisa nesse rebanho aqui R$34 R$34 pessoal Desceu R$34 agora Só o corretor Entrar em contato com nosso amigo Lourinho Viu Show de bola Tá pedindo quanto nessa parinha R$4.800 Olha aí pessoal R$4.800 aqui ó Olha aí Duas coisas lindas aí pessoal R$4.800 aqui a pedida Olha aí ó Show de bola Essas outras também são do senhor Esse aqui ó É do senhor né padrão Olha aí ó Obrigado aí viu Ó as bezerradas boas Meu padrão tá pedindo a coma aqui Eu comprei A senhora comprou pra levar Aí tá assim Tá pedindo a coma Tá pedindo a coma Olha como as bezerradas assim Vamos lá ó Dois duzentas juntas Olha Dois duzentas juntas aí pessoal Olha aí Os bezerros bons juntos Primeiro de luxar os bezerros E aí nós Primeira É mansinha aqui Bem mansinha É bem mansinha pessoal Eu tava com medo de chegar meio perto dela Fih vai que leva um coice hein Olha aí Olha a qualidade aí pessoal Vai mansinha no carro não é isso Pessoal na corda O menino já passou eles na canga O carro não sei se ele botou nem Eu acompanhei lá ontem tarde Agora na canga ele botou Aí tá pedindo quanto Tá pedindo quanto Sete mil Olha pessoal Agora é mansinha mansinha Sete mil conta aqui pessoal Olha aí ó Mas tem o preço de vender A gente tem o preço de vender E essa outra aqui né Isso aí é cinco e duzentos Olha pessoal Cinco mil e duzentos aqui ó Olha aí Cinco mil e duzentos essa pareia aqui ó Olha aí Cinco mil e duzentos Olha o boi aí bota Boi Boi aqui pessoal Diz teu quanto Tá indo? É nove 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 Trinta e sete Cinquenta e quatro Falar com o nosso amigo não é isso Lembrando que é oitenta e três O dedo É Interessado aqui pensando Essa pareia aqui ó Só ligar pra ele ó Olha aí Mas viu esse pareia que eu acabei de filmar Agora essa daqui é mansinha demais Mansa e boa Acaba com a corda de tronça Monta aqui É nóis E a mansinha no carro também? Não Só passada Só passada né Olha aí Tá pedindo quanto tem aí Seis mil Olha pessoal Seis mil aqui a pareia Olha aí Seis mil reais aqui a pedida aí viu Primeira de luxo Valeu meu irmão Obrigado aí viu Olha pessoal Quatro mil e quinhentas aqui Essa vaquinha aqui ó Qual a média de leite dela hein? Cinco litros Cinco litros Olha aí Vaquinha parei daqui ó Mete cinco litros de leite Quatro mil e quinhentas aí ó Quatro mil e quinhentas é a pedida aí ó Olha pessoal Temos umas parinhas aqui É do nosso amigo Alexandre Olha aí Olha aí Esse pequeno é teu não né? É também É também Olha aí Esse pequeno também Qual o preço dessas pequenas? Esse pequeno é dois mil e duzentos Dois mil e duzentos pessoal Parei aí ó E essa maior tá pedindo quanto Alexandre? Eu peço seis mil Seis mil Olha aí ó Seis mil reais aí Peço essa maior aí ó É mas é no carro ou só de quanto mesmo? Botei no carro uma vez Só uma vez né? Vai pegar no mãozinho Olha aí pessoal A parte de conduta é assim Seis mil né Alexandre? É seis mil Seis mil pessoal E dois mil e duzentos aí Nelora é difícil É Tá com mais ali Alexandre? Só no rio da parede ali Só no rio da parede ali Cadê? Aquela vermelhinha ali É Com bezerro máximo Bezerro nelora aí Olha Esse bezerro pequeno aqui Tá pedindo quanto nela hein? Quatro mil Com bezerro Quatro mil com bezerro E a média de leite dela? Só pra criar o bezerro Só pra criar o bezerro E viram Quatro mil Quatro mil Quanto aí pessoal? Olha lá Olha lá Olha lá Setenta e sete Novecento Novecento e um Novecento e sete Setenta e sete Novecento e novecento Falar com nossa amiga Alexandre Interessada aí na vaquinha Que eu filmei E as parei ali Valeu Alexandre Valeu Vamos só estourar aqui Esse com o outro ali Vou filmar o outro ali Nove mil e quinhentos Olha pessoal Agora tá os dois juntos aqui Nove mil e quinhentos Esse branco aí Com o outro ali É isso aí Vamos seguir Olha pessoal Mais uma parei aqui Nossa amiga Dimans Tá pedindo quantos é Dimans Nessa parei? Três seiscento Três seiscento Olha pessoal Três mil e seiscento aqui Olha aí Três mil e seiscento Aí tá com aquela Nelora ali na frente Deixa eu olhar aqui sim Olha pessoal Dois Nelora aqui Olha aqui Dois Nelora aqui Quanto seu Dimans Cinco e cem Estou pedindo Olha pessoal A pedida aqui Cinco mil e cem E tem um choro Da lágrima grande ainda Ainda tem um choro Né seu Dimans Um choro da lágrima grande Aí tá certo Olha aí pessoal Cinco mil e cem A pedida Mas ainda tem O preço pra negociar Aí viu Esse pequeno é do senhor Não né É não É do Dera Sabe quanto é que ele tá pedindo Não? Senhor Não tem mais bezer Se o senhor quer deixar o contato Só na feira Na feira Na feira Obrigado Viu Olha só a parede Bonita aqui Na feira de Monteiro Na Paraíba Hoje dia vinte e três Né Feira de julho Bota ele aí pra faixa Aí Mostra bem direitinho Aqui é massa Pessoal Afaixando pra trás Sem cola Viu Olha É assim Sem cola Aqui é massa de verdade E esse aqui é sem corda Viu pessoal Olha Aqui na feira de Monteiro Na Paraíba Esse aí já foi vendido Né Maior Vendi já Mas tu tem mais carneiro Tu mesmo que amansa É Foi Pode deixar teu contato Aí se há alguma pessoa Interessante Você amansa Você 920388 92037288 Falar com Berim Berim Olha pessoal Berim já vendeu Essa aqui Essa aqui já tá vendida Já viu Mas tu sempre tá amansando As parede Nós desenrola Desenrola né É isso aí É interessante falar Com nosso amigo Berim Essa aqui já foi vendida Olha aí pessoal A ovelha é boa aqui Viu A ovelha Tem um burriga aqui também Com as marrazinhas Olha como aqui gente Para a ovelha Essas maiores A 400 A 400 Esse maior É E esses menor Os menor É a 160 A 160 3 menor Olha pessoal Os 3 menor a 160 É maior que a ovelha Olha aí A 400 Quer deixar o contato gente Só na feira Não Só na feira Tem 10 Tem 10 Tem fêmeo Tem mar Já é tudo mar Tem 3 Tem mar 7 mar A qual mês gente Boa R$2,50 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 Pessoal 10 Tem 10 né Tem 10 R$2,50 R$2,50 E as ovelhas Sabe quem é? Não Essa é de Ramon Ele já vendeu Ah já vendeu A ovelha de Ramon Olha como aqui hein Isso é pra vender R$2,50 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 Vacinar e dá um tempinho aí Vai vacinou Vai vacinou Soltou No patch aí Logo logo Para ver o resultado aí Primeiro Valeu Xinha Obrigado viu Com boa E aí Farol E aí Farol Primeiro Tá bom meu irmão Eu não olhei pra ele Porque eu estou com a cara Meio arranhado E quando as meninas Não gostaram Tá correndo Galera Farol Só uma partida Quanto é aí Farol Só uma partida Eu vou dar o dinheiro e eu não meio É? São duzentos quantos regalos dessa, olha aí. Agora é luxo. Tem quatro, Farofa. Tem quatro, Farofa. É onze. É isso. Tudo mais, Farofa? Ou tem alguma fêmea? Só tem três fêmeas no meio. Três fêmeas, né? Três fêmeas. É um troço de bom defeito, não. Só pra acabar ganhar dinheiro. Aí, Ricardo, não é? São duzentos quantos aí, né? Não. É duzentos quantos. Primeiro de luxo. Ué, ué. Quer deixar o contato, Farofa? Nove nove meia quinze vinte nove meia meia. Agora só liga pra eu, se quiser. Se tiver interessado, né, Farofa? Não, porque eu não gosto. É isso aí. Liga se tiver interessado aí, pessoal. Olha aí. Nosso amigo Farofa. Mais outro currado da amiga aqui, ó. Olha aí. Atenção boa aí, ó. Tudo fêmea, hein, gente, pô? É, tudo fêmea. Olha aí. Tá como aqui, hein, gente, pô? Viri na duzentos e setenta. Duzentos e setenta. Olha, pessoal. Duzentos e setenta azuleira. E esses cabrinhos? Cento e cinquenta. Cento e cinquenta, pessoal. Ali, ó. Cento e cinquenta. Essa aqui também entra no meio, não. Essa aqui já é outro valor, né? Duzentos e setenta. Esse aqui é duzentos, pessoal. Cabrinho é duzentos e a marranzinha lá, cento e cinquenta. Olha aí. Primeira de novo. Quer deixar teu contato só na feira? Nove oito, zero três, quinze, oitenta. Fala com? Tá. É aqui oitenta e três, né? É isso aí, ó. Interessado só ligar pra ele aí, pessoal. Eu vou embora, viu? Olha, amigo. Obrigado aí, viu? As cabritadas. Bom dia, senhor Zequinha. Tudo bom? Tá bom. Primeira. Olha aí. Olha como as cabritadas assim, Zequinha. A cem. Olha aí, pessoal. As cabritinhas aqui a cem reais. Vê esse outro, Zequinha. Tá partido quanto aí? Duzentos e vinte. Duzentos e vinte. Duzentos e vinte, pessoal. Olha aí. Olha. Eu vou puxar uma cabra ali pra eu vender ela. Você tá correndo boi, é? É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. É isso aí, rapaz. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Mandar um fojabaço. Nossa, amigo. Tico que eu não encontrei ele por aqui hoje, pessoal. Né? Tico em a Santos Gilberto. Amigo Henrique do Gol. O Patonho. Esse amigo Dizinha de Ligador dos Anemais. Lidiano Souza do Cadá de Mãe. Nascimento de Construção. Roberto Desafio do Sertão. Miguel Silva. José Nido. Acho que eu encontrei com o José Nido no meio do caminho quando eu vim pra a Capava Monteiro. Olha aí, ó. Primeira, pessoal. Feira do Monteiro na Paraíba. Acontece aí. Todos os sábados, viu? Nossa, cabritada de jeito dela aqui, ó. Tá sem conta aqui é a pedida, viu, pessoal? É só a pedida, viu? Tem preço pra negociar aí. Vamos seguindo. Tá precisando de uma olhada boa aqui, ó. Não tem ninguém pra passar o Cris aqui, ó. Olha. A aviação primeiro aí, ó. Vamos seguindo. Deixa eu puxar. Tá pedindo quanto nesse cabrito? A cinquenta? Vai, pessoal. A cinquenta reais, olha. Dois cabritos machos. Todos os dois machos, né? Não, uma feminina e um macho. É o casal. Tu comprou agora ou vai levar? Ah, vai levar. Isso aí. Vai vender também. Na hora. Valeu. Olha aí, ó. A aviação. Dá pra tudo. Nada. A aviação boa aí. Olha aí, meu amigo. Olha aí. A aviação boa aqui, viu? A aviação boa. A aviação boa regala, gente? Os pequenos é quatrocentos. Quatrocentos. E esse grandão? Novecentos? Vai, pessoal. Primeiro de luxo. Quer deixar teu contato? Nove, dois, dez. Oitenta e sete. Oitenta e sete. Nove, dois, dez. Nove, dois, cinquenta e nove. Fala com? Arimaté. Arimaté. Vai, pessoal. Interessado. É só ligar pra ele aí, viu? Arimaté aí, ó. A quatrocentos. Pequeno, né? E novecentos do grandão aqui, ó. Aí, meu amigo Maíra. Manda a engazeira aí, ó. É isso aí. Meu nome é Forte Abraço. Vem da moto Pé Silva. Figurismo Silva. Doutor divulgação. Especialmente da Pé de Céu. Sanyo, galera. Aqui, ó. Veio esse lanche lá de Japo da Cá.